Deixa eu falar da Bressan Telhas, gente. A Bressan Telhas tem promoção pra você. Solta as imagens, por favor. Bressan, parceira do programa Piracicaba agora. Olha, falando de telhado, de qualidade, da sua obra, da reforma, tem que ser na Bressan. Ela traz pra você o que há de melhor, com garantia no Inmetro, viu, gente? São as telhas aí, com certificado e garantia, que a Bressan e o Inmetro tem que oferecer pra você. São as esmaltadas, a telha de cimento. Olha que lindas! Aí é o showroom, você tem o showroom da Bressan, tá bom? Você pode visitar e escolher, conhecer a telha que você vai fazer a reforma ou a construção pra terminar aí a sua obra, tá bom? A Bressan entrega pra você, já vou falar disso já. Olha que legal, aí são as telhas já no local, esse é um barracão, né, que foi coberto pela Bressan. Qualidade, viu? A telha de vidro, a cerâmica, a esmaltada. Você encontra americana, italiana, portuguesa, essas são as esmaltadas. Olha que legal, a esmaltada a durabilidade é maior, viu, gente? É maior, e a diferença é pouca, a diferença é pouca, conversando com o Bressan, ele falou, pouca diferença. Essa daí é de cimento, também muito boa, o encaixe perfeito, como você vê aí nas imagens, lá do showroom da Bressan. E a Bressan traz uma inovação, sabe aquele madeiramento do telhado? Agora não há mais necessidade de ser de madeira, pode ser de ferro também. Gente, a Bressan instala pra você. Mas e a mão de obra? Não é complicado trabalhar com isso? A Bressan leva a mão de obra também. Você contrata a Bressan e a mão de obra também vai até o local e instala pra você todo esse equipamento, tá bom? Tá aí também os aquecedores, o inverno tá chegando, os tijolos também de nove, seis furos, você encontra na Bressan. E o detalhe, né, tem que frisar isso aqui, a Bressan entrega pra você, entrega com combinado, viu? Dá pra entregar na quinta-feira de manhã? Se o Bressan fala assim, entrega, ó, pode esperar o caminhão da Bressan que na parte da manhã tá chegando em sua obra, tá bom? A Bressan garante pra o senhor e pra senhora que está construída a entrega. E o mais importante, comprei aí, né, o mineiro de telhas. E pra subir a telha, como é que faz? Ó o diferencial da Bressan, as telhas são colocadas em cima do telhado. Isso vai facilitar a sua vida, não é verdade? E quem está cobrindo o telhado. Já pensou subir na mão essa quantidade aí de telhas? Ai, meu Deus. Então a Bressan leva o Mookie até o local e coloca as telhas em cima do telhado. É o diferencial da Bressan telhas. Três, quatro, três, nove. Tá pensando na obra? Ai, meu Deus, 19 horas e 39 minutos, a minha obra. Então liga pra Bressan, 3439-1218, horário comercial, ou liga agora, 99801-2653. O melhor preço do mercado em telhas é na Bressan, o Gustavo garante. Fala, Gustavo, o Neto falou que você tem prazo de entrega, que é ótimo, e tem também preço. Pode ligar pra Bressan telhas. Bressan telhas.